Simbora Campina! Bruno 44, eu tô com ele, vamos nessa! Meu prefeito se garante, tem um trabalho seguro Tamo firme na missão, caminhando pro futuro Campina segue em frente, a gente segue o coração No carinho desse abraço, eu tomei minha decisão É Bruno 44, a gente segue acreditando Passa a passo, braços dados, todos juntos caminhando É Bruno 44, a gente tem essa sorte Quando a gente segue junto, Campina é mais forte Quarenta e quatro, é Bruno Campina é 44 Meu prefeito se garante, tem um trabalho seguro Tamo firme na missão, caminhando pro futuro Campina segue em frente, a gente segue o coração No carinho desse abraço, eu tomei minha decisão É Bruno 44, a gente segue acreditando Passa a passo, braços dados, vamos juntos caminhando É Bruno 44, a gente tem essa sorte Quando a gente segue junto, Campina é mais forte 44, é Bruno Campina Vamos a trabalhar Vamos a trabalhar